O seu filho precisa ter pelo menos um livro de imagem em casa e no vídeo de hoje você vai encontrar 10 opções. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você está chegando por aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações aqui do canal para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E você também pode me acompanhar e acompanhar os conteúdos que eu produzo lá no blog, que é belcontaoutra.com.br barra blog. O link está aqui embaixo na descrição. Que lá eu também escrevo sobre alguns temas que acabam vindo aqui para o YouTube também, mas lá muitas vezes as coisas acabam até ficando um pouco mais aprofundadas, como é o caso do assunto desse vídeo daqui. E se você é uma pessoa que gosta de aprender lendo, lá é o seu lugar também. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 10 opções de livros de imagem. Mas antes eu quero te explicar o que é um livro de imagem. Livros de imagem são aqueles livros ilustrados que não têm palavras. Esses livros são muito interessantes porque eles são muito versáteis. Eles podem ser lidos por crianças que ainda não estão alfabetizadas. Eles podem ser lidos em outros idiomas. Às vezes tem livros de imagens de outros países e que não têm uma tradução para o português, mas a gente consegue ler eles mesmo assim, porque afinal de contas eles não têm palavras. São as imagens que falam e as imagens falam com qualquer língua, com qualquer cultura. Mas o mais interessante dos livros de imagem é que eles nos permitem a ter um olhar diferente, a ler com um ritmo diferente. Porque nós, depois que a gente é alfabetizado, que a gente aprende a ler, o que guia e o que dá ritmo à nossa leitura, mesmo de livros ilustrados, livros que tem ali a ilustração e tem texto, o que dá o ritmo da nossa leitura é o texto. A gente vai lendo a página e vendo mais ou menos, nem que seja de canto de olho, a ilustração durante o tempo que a gente está lendo o texto. Quando a gente lê livros de imagem, livros que só têm ilustração para ser lidos, a gente lê eles com outro ritmo. E esse ritmo nos ensina muito sobre a contemplação. Aqui no canal já tem um outro vídeo onde eu falo sobre livros de imagem, que eu vou deixar aqui e depois no final desse vídeo, vou deixar para vocês irem assistir. E lá naquele vídeo eu falo sobre as formas como a gente pode ler o livro de imagem para as crianças. Porque isso é um assunto que gera bastante dúvida. Mas o objetivo do vídeo aqui, deste vídeo aqui, é te apresentar várias opções para que você possa escolher pelo menos um livro para ter em casa e para apresentar para o seu filho e para se desafiar a ler nesse ritmo diferente. Vou começar mostrando para vocês cinco livros de autores brasileiros. O primeiro é este aqui, que tem uma cor bem vibrante, Selvagem, do Roger Mello, que eu recebi pela TABU, o clube de leitura. É muito interessante porque ele é todo em preto e branco e ele só tem esse laranja, né? A única cor que aparece é esse laranja. Vou passando rápido porque senão vai ser um vídeo de dias aqui. Mas a ideia é que a gente leia ele devagar. Opa, alguma coisa aconteceu. Iai, ai. Esse é um livro bem intrigante, mas é muito interessante. Eu gosto muito desse formato diferente, né? Esse livro todo em preto e branco, só com uma cor se destacando e se mexendo na cena. É bem curioso. Outro brasileiro, Renato Morricone. Esse livro aqui que tem um formato bem diferentão também. O Bárbaro. Esse aqui, inclusive, recebeu o prêmio de 30 melhores livros infantis da revista Crescer e também o selo de Altamente Recomendável pela FNLIJ. É um bárbaro. Bárbaro, né? O livro vai brincando assim, né? Com a altura, com o tamanho do formato. E lá no final, eu tô pulando algumas páginas, tá? Mas lá no final, ele é bem surpreendente. Bárbaro, né? Esse aqui também do Renato Morricone e do Ilan Premen. Bocejo é irmão de um outro livro que já apareceu aqui, lá naquele outro vídeo que vocês vão ver ao final. Bocejo, ele é bem legal porque ele une vários tempos, né? Em vários lugares, uma coisa que todo mundo faz. E aqui no final, ele ainda tem uma brincadeira, né? Todo mundo bocejando. E o que acontece quando a gente vê as pessoas bocejando? Aqui tem um espelho. Bem legal, né? E agora o último brasileiro. Como nascem os pássaros azuis, de Walter Lara. Esse livro aqui, eu recebi do Clubinho da História. E eu parei de falar, mas o bocejo eu recebi do Clube Quindim. E Monstros e a Onda, que eu vou mostrar depois, eu também recebi pelo Clube Quindim. E aquele primeiro Selvagem, eu recebi pela Taba. E desses três clubes, eu tenho o cupom de desconto. O cupom é quanto a outra. E em cada clube tem uma proposta diferente de desconto. Todas essas informações vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Tem muita coisa na descrição desse vídeo. Esse do Clubinho da História é muito bonito. É um dos livros mais bonitos, assim, uma ilustração que mais me encanta. Livro bem brasileiro, né? Ele lembra muito o interior do Brasil, da região sudeste, especialmente. Hum. E assim nascem os pássaros azuis. Fim. Esses foram os autores brasileiros. Agora eu vou mostrar outros livros de imagem bem legais. Monstros, que eu recebi também pelo Clube Quindim, da Alice Huckstad. Ou alguma outra coisa que eu não sei pronunciar direito. Esse é um livro bem legal, porque eu não tenho coragem, assim, mas ele dá a opção, a abertura, para que as crianças possam colorir ele também. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Tem uma menininha com um giz, né? E ela sai desenhando coisas e as coisas vão ganhando vida. E aí as coisas, né? Esses monstros, eles começam a pintar a cidade toda junto com ela. Mas nem todo mundo curte a ideia. E aí, então, eles têm que dar uma limpadinha. E aí, eles ganham uma ajuda. E aí, depois eles começam de novo. Esse aqui é outro livro que eu gosto muito, Onda, da Suzy Lee. Ele faz parte de uma trilogia. São três livros. Tem Onda, Espelho e Sombra. São três livros bem legais. E eles são muito interessantes, porque eles brincam com a margem do livro. Eles brincam com o formato do livro. Aqui na Onda, vocês vão poder ver que a Onda, a Água, ela basicamente ocupa sempre um lado, né? E a menina ocupa o outro lado. Aqui, o meio da página acaba sendo a divisão. Uma coisa e outra, ó. Não chega a ultrapassar. Não em todos os momentos, pelo menos. E essa história mostra o encontro de uma menina com o mar pela primeira vez. Esse aqui é a Tartaruga e a Lebre, de Jerry Pinkney. É outro que tem um irmãozinho também, né? Da fábula do Leão e o Camundongo. E ele conta a história, né? Dessa fábula tão conhecida da Tartaruga e a Lebre, mas só com imagens. Tem algumas pouquíssimas palavras, assim, que aparecem, mas que, né? Assim, só tipo, atenção, preparar. Não tem um texto, são imagens. E a ilustração dele é muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Os personagens acabaram ganhando roupa. Nesse livro fala um pouco, né? Sobre a inspiração do autor, né? Do ilustrador, pras cores e pros desenhos e pra forma. E ele se inspirou um pouco numa paisagem mais desértica. E aí ele colocou roupas nos animais todos pra que tivesse um pouco mais de cor. Pra que não fosse um livro todo amarelo. Ele brinca bastante também com a diagramação, né? As páginas. E isso tudo vai dando ritmo à leitura. Quando a gente vê aqui uma página com esses quadros, né? Com esse formato menor, que mostra várias cenas. A gente vê que essas coisas, elas acontecem mais rápido do que as outras. Muito bonito. E agora vamos conhecer Lobo Negro, de Antonyé Guilapé. Não sei se é assim, mas acho que é francês o nome do homem. Eu comprei esse livro pela estante virtual, porque ele tava esgotado. Mas é um livro bem legal, ó. É um livro que dá um medinho, assim. Ele é todo em preto e branco. E as imagens dele são recortes. Tem um outro livro desse mesmo autor que é, de fato, recortado. Mas o outro não é de imagens. É um livro... É um livro que tem texto, né? Esse aqui é um livro de imagens e ele tá impresso. Mas eu vou pegar ali o outro livro desse mesmo autor pra vocês verem. Eu até tinha achado que talvez no original esse livro também fosse como o outro, né? Que é recortado. Mas eu acho que não. Pelos detalhes que tem aqui na ilustração, eu acho que ele era já, assim, impresso mesmo. Surpreise, né? Vocês estão olhando com atenção? Precisei olhar umas duas vezes pra entender a história. O outro livro que eu tava falando é esse aqui, Lua Cheia. E com uns recortes eu quis dizer isso, ó. Ele é vazado. Olha aqui que bonito. Tá vendo? Lua Cheia, de Antoniette Guilapé. Mas esse não é um livro de imagem, tá? E agora vamos conhecer Jornada, que é outro livro que faz parte de uma trilogia também. Que tem a missão e... O outro eu não lembro. Mas eu vou deixar aqui a imagem deles na tela. E algum deles ainda não tem uma versão em português. Mas, como eu tava dizendo, não faz muita diferença, né? Não ser em português. Porque é realmente só o título ali que vai ser em outra língua. O resto não é um perfeito. A menina tá entediada. Aí ela acha um giz. Ela desenha uma porta. E aí ela vai pra um lugar. Eu não tô mostrando isso direito pra vocês, né? O clipe é grande, mas as pessoas estão cansadas já. Ai, ai, que fraca, né? Enfim, ela tá vivendo muitas aventuras com os giz também. Não, que isso. Mágico. Jornada, de Aaron Becker. E agora o último que eu conheci. Tem lugar pra todos. De Massimo Cátia. E esse livro aqui, esse aqui faz diferença. A gente conseguir ler o título, né? Porque a gente, conhecendo o título, a gente já vai esperando alguma coisa na história. A gente vai observando que eles estão... indo para o mesmo lado. Todos indo. Indo. Olha onde eles estão indo. Tem lugar pra todos. Tem lugar pra todos, mas é pra ir assim. Achei bem divertido, bem surpreendente. Esse é um livro que faz muito sucesso com os pequenininhos, com certeza. Bom, agora você já conheceu dez livros de imagem e você tem aí muitas opções pra escolher pelo menos um livro pra ter em casa, pra ler ele com o seu filho e pra apresentar pro seu filho essa outra forma de ler. Esse outro ritmo de ler. E pra ir exercitando essa paciência e essa atenção pelos detalhes e pelas ilustrações. Ah, e depois que você escolher, me conta ali nos comentários pra eu saber qual foi o livro que você mais gostou. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Agora você pode ver aquele outro em que eu falo sobre livros de imagem também. E a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!